Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos resolver três questões do simulado premiado do INSS. Nós vamos ver então as questões relacionadas à matemática. Em um outro vídeo nós vamos ter as resoluções das questões referentes ao raciocínio lógico. Então vamos lá. Primeira questão. Em uma festa com 15 convidados foram servidos 30 bombons, 10 de morango, 10 de cereja e 10 de pistache. Ao final da festa não sobrou nenhum bombom. E vamos lá para as três hipóteses. Quem comeu bombom de morango comeu também bombom de pistache. Quem comeu dois ou mais bombons de pistache comeu também bombom de cereja. Quem comeu bombom de cereja não comeu de morango. Com base nessa situação hipotética julgue o item a seguir. É possível que um mesmo convidado tenha comido todos os 10 bombons de pistache. Bom, então nós vamos partir dessa hipótese. Um mesmo convidado comeu os 10 bombons de pistache. Agora nós vamos retornar as hipóteses e ver se isso é possível. Eu vou partir aqui desta segunda hipótese. Então dessa daqui. Vamos lá. Quem comeu dois ou mais bombons de pistache, no nosso caso ele comeu os 10, nós vamos partir desse pressuposto que ele comeu os 10. Então quem comeu dois ou mais comeu também bombom de cereja. Então nós já sabemos que este convidado comeu os 10 de pistache e também comeu de cereja. Verdade, vamos lá. Agora vamos para a primeira. Quem comeu bombom de morango também comeu bombom de pistache. Então se a pessoa, o convidado comeu os 10 de pistache e quem come de morango come o de pistache, logo esse convidado também comeu de morango. Então se nós partimos desse pressuposto que ele comeu os 10 de pistache, ele também comeu de morango. Agora vamos para a terceira hipótese. Quem comeu bombom de cereja não comeu bombom de morango. Olha a contradição aqui. Nós acabamos de perceber, afirmar, que o nosso convidado, se ele comeu os 10 de pistache, ele comeu um bombom de cereja e também comeu de morango. Porém, quem come de cereja não come de morango. Logo, esta hipótese, esta situação hipotética, ela está errada. Um mesmo convidado não pode comer os 10 bombons de pistache e ainda obedecer aquelas três condições. Então essa questão está errada. A segunda questão se refere ao mesmo problema e à mesma situação hipotética. Então, os mesmos 30 bombons, 10 de morango, 10 de cereja, 10 de pistache e as mesmas condições. Bom, vamos lá para o item a ser julgado. Quem comeu bombom de morango, comeu somente um bombom de pistache. Vamos ver se isso está correto. Vamos voltar às três condições. Quem comeu bombom de morango, comeu também bombom de pistache. Até aí, ok. Certo? Quem comeu dois ou mais bombons de pistache, comeu também um de cereja. Bom, se ela comer mais bombons de pistache, ela vai ter que comer o de cereja. Então, se ela comer um bombom de pistache, ok. Mas se ela comer mais um bombom de pistache, ou seja, dois ou mais, ela terá que comer o de cereja. Só que quem come de cereja, não come o de morango. Para que seja verdade, ela só pode comer, então, um bombom de pistache. Então, voltando aqui, quem comeu bombom de morango, comeu somente um bombom de pistache. Isso é verdade. Está correto. Porque se ela comer mais de um, ela tem que comer de cereja. E quem come de cereja, não come morango. Então, está correto. Quem comeu um bombom de morango, comeu somente um de pistache. Agente Administrativo CESP 2016. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Ou seja, ele está afirmando que eu devo considerar essas afirmativas como verdadeiras. Então, eu não tenho que ficar interpretando se elas serão falsas ou serão verdadeiras. Elas são, obrigatoriamente, proposições verdadeiras. Tendo como referência as proposições apresentadas, julgue o item consecutivo. Ou seja, eu vou ter que analisar essas proposições que ele passou e, através dessa relação, interpretar essa frase. Se Maria foi ao cinema, então o Fernando estava estudando. Nós podemos pensar, bom, se Maria foi ao cinema, então não está chovendo, certo? E quando não chove, por consequência, isso aqui é verdade, o Fernando está estudando. Nós podemos pensar direto, está certo? Porém, eu tenho que interpretar todas as suas relações. São aplicações, é um raciocínio lógico que nós vamos ter. Porém, essa questão vai tratar de uma argumentação lógica, pessoal. O que vem a ser essa argumentação lógica? Nós vamos trabalhar com premissas, ou seja, com algumas hipóteses, e, através dessas hipóteses, nós vamos chegar em uma conclusão. De novo, quando trabalharmos com uma argumentação lógica, nós teremos premissas, ou seja, hipóteses, que nós devemos interpretar para chegar a uma conclusão. Vamos começar enumerando as premissas, ou seja, enumerar os casos que nós temos. A, vamos falar que a situação é que chove. B, Maria vai ao cinema. C, Cláudio fica em casa. D, faz frio. E, Fernando está estudando. E F, é noite. Ou seja, são todos os fatores diferentes, ou, se vocês preferirem, todas as hipóteses que são consideradas, abordadas nas questões e nas premissas desenvolvidas. A argumentação parte que a conclusão deve ser verdadeira, ou seja, eu tenho que ter uma conclusão em que todas essas premissas juntas vão ser verdadeiras. Por quê? A partir do momento que você tem uma argumentação em que todas as premissas são verdadeiras, mas a conclusão é válida, você tem uma argumentação inválida. Então, eu quero que aquilo seja correto. Vamos, então, começar interpretando cada uma dessas perguntas, ou seja, vamos analisar cada uma das premissas. Para isso, nós vamos trabalhar com a tabela verdade da condicional, ou seja, nós vamos trabalhar com a tabela verdade associada ao conceito da minha condicional. Ou seja, se eu tenho um fator P associado condicional a Q, ele vai ser verdade. Então, para facilitar o estudo dos conceitos argumentativos, eu vou trabalhar com a tabela verdade. Uma tabela verdade da nossa parte em que eu vou relacionar as proposições associativas do nosso processo, ou seja, as proposições condicionais. Elas devem seguir esse parâmetro. Vejam bem que a única condição que eu tenho para que as proposições condicionais sejam falsas, eu tenho que ter o primeiro argumento, ou seja, a primeira proposição, a primeira proposição deve ser falsa. Oh, perdão. A primeira proposição deve ser verdadeira e a segunda proposição deve ser falsa. Segunda proposição falsa. falsa. É a única condição que nós temos para que a sua relação seja considerada falsa. De novo, através dessa tabela condicional, a única possibilidade que temos para ser falsa é a relação entre a primeira proposição ser verdadeira e a segunda proposição ser falsa. Vamos estudar, então, cada uma das inter-relações apresentadas. A primeira. Quando chove, Maria não vai ao cinema. Nós temos uma relação em que a segunda oração nossa não vai ao cinema, ela é uma negativa da oração que eu desejo. Como assim uma negativa da oração? Veja, Maria não vai ao cinema. Se você olhar anteriormente, nós definimos que o termo B, Maria vai ao cinema. Então, quando eu represento com o sinal do Tio, eu tenho uma indicação de negação. Então, quando chove, eu tenho a negação da premissa B. Isso é verdade. Porém, para que o argumento seja válido, temos que, quando chove, tem que ser falso. Por quê? Maria não vai ao cinema. Ela é uma falsa da premissa considerada. De novo, Maria não vai ao cinema. Isso é falso, porque é uma premissa negativa, ou seja, contrária, da minha premissa inicial. Para essa situação ser verdadeira, o primeiro argumento, ou seja, a primeira proposição, quando chove, ela tem que ser obrigatoriamente falsa. Por quê? Porque se ela for verdadeira, ela vai ser uma condição, uma argumentação inválida. Então, Maria não vai ao cinema. Isso é falso. Por que falso? Lembre-se por quê. Nós temos a premissa que Maria vai ao cinema. Se é falso, para ser válida essa argumentação, o primeiro termo também tem que ser falso. Vamos ver a segunda. Quando o Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema. Essa premissa é verdadeira. Nós já vimos essa. Maria vai ao cinema. é uma premissa considerável. Agora, veja. Para que a situação da condição C seja condicional a B, isso é verdade. Por quê? Para que o argumento seja válido, temos que Maria vai ao cinema. Tem que ser verdadeiro. Como assim? Se Cláudio fica em casa, isso aqui é uma premissa verdadeira. Maria vai ao cinema. Isso aqui nós já vimos que é a condição verdadeira. Então, essa premissa está associada à condução daquela. Então, essa condição acontece na verdade da condição de Maria. Terceira. Quando o Cláudio sai de casa, não faz frio. Agora, você tem duas negações. Você tem negação da primeira premissa, no caso, Cláudio não sai de casa. e a negação da segunda premissa, não faz frio. Por quê? Porque se voltarmos, só para a gente observar, as implicações, as premissas que eu coloquei é Cláudio fica em casa e D faz frio. Ao associar, temos Cláudio sai de casa. É negativo isso. Não faz frio. Então, é uma negação dos conceitos. Quando as duas premissas são falsas, por que são falsas? Porque em relação às premissas consideradas, são opostas. Então, elas são falsas. Quando as duas premissas são falsas, a condicional é verdadeira. Quando as duas premissas são falsas, a condicional é verdadeira. Quarto. quando o Fernando está estudando, isso pode ser verdadeiro ou falso, não chove. Vamos observar. Não chove. Isso aqui, na condição que nós observamos, não chover, eu tenho uma verdadeira analogia. Eu tenho uma negação da primeira condição. Isso é verdade. Veja bem. Não chove. Ok. Se não chove, eu tenho uma negação da primeira premissa. Agora, quando o Fernando está estudando, nesse caso, eu tenho que o fato de Fernando estar estudando, ela pode ser verdadeira ou falsa. Por quê? Porque como eu quero que essa premissa, lembre-se, no começo do texto ele falou, todas são verdadeiras. Então, para que essa premissa seja verdadeira, Fernando está estudando, pode ser verdadeiro ou falso. Mas por que verdadeiro ou falso? Porque nela, nessa preposição, nessa proposição que nós estamos analisando, não tem nenhuma negação ou nenhum fator que altere a relação. Nos outros, você teve falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Aqui você tem uma proposição, uma premissa verdadeira, porém, a primeira proposição apresentada não tem nem verdadeiro ou falso de forma direta. Ela pode ser verdadeira ou falso. Por que verdadeira ou falso? Porque para ser considerada, nesse caso, uma premissa verdadeira, a única possibilidade que nós não temos aqui é para que ela seja verdadeira, a única possibilidade que nós teríamos é ser verdadeira. Porém, eu não posso afirmar nem que é verdadeira ou que é falsa. Dessa maneira, vamos ver a última proposição. Durante a noite, é a verdade, faz frio. São as duas premissas apresentadas no início. Então, eu tenho duas verdades associadas com a grandeza. quando eu não tenho dessa maneira, veja, se Maria foi ao cinema, logo, não está chovendo. Para Maria ir ao cinema, não está chovendo. Então, Fernando estava estudando. Para que essas proposições sejam verdadeiras, ou seja, para que os dois valores lógicos tenham a conclusão que nós desejamos, ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, eu não tenho como afirmar nenhuma condição a esse respeito. Dessa forma, a resposta do exercício está errada. É muito conceito para a gente poder associar, mas com calma você vai conseguir associá-los e, de uma forma direta, identificar cada uma das conjunções associadas. Quatro, um estudante de direito, com objetivo de sistematizar o seu estudo, criou sua própria legenda, na qual identificava por letras algumas afirmações relevantes quanto à disciplina estudada e as vinculava por meio de sentenças. No seu vocabulário particular constava, por exemplo, P, cometeu o crime A, Q, cometeu o crime B, R, será punido obrigatoriamente com a pena de reclusão no regime fechado, e S, poderá optar pelo pagamento de fiança. Ao revisar seus escritos, o estudante, apesar de não recordar qual era o crime B, lembrou que ele era inafiançável. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue. A sentença P condicional a Q está bicondicional à negação da proposição Q, condicional à negação da proposição será sempre verdadeira independentemente das valorações de P e Q como verdadeiras ou falsas. Isso é certo ou isso é errado? Isso é certo, mas vamos ver o porquê. Vamos pensar primeiro que P e Q são verdadeiras. Considerando P e Q como verdadeiras. Vou utilizar já a notação que está pronta aqui. O que nós vamos fazer isso? Vamos fazer a tabela verdade. O que eu faço para enxergarmos aqui? Colocando a tabela verdade, dividindo em três colunas aqui e colocando o número de linhas. Essa parte ficou. Ok. Temos a proposição P, a proposição Q e a sua relação P Q. como as duas têm que ser obrigatoriamente verdadeiras, como cada uma delas tem que ser obrigatoriamente verdadeiras, nós temos que V com V proposição verdadeira. Quando as duas proposições são falsas, F e F, ela também é verdadeira. Então, na situação condicional apresentada, da forma com que ele apresenta para nós, como verdadeiras ou falsas, sempre será verdadeira. Por quê? Porque é negação. Como eu posso observar isso mais facilmente? Veja, vou utilizar novamente essa condição para aumentar as suas relações. Ok? Veja bem. C. Vou construir uma outra tabela verdade e vou construir uma maior agora. Para que a gente consiga ver essa relação. vou colocar P fazer as linhas. Ok. Eu tenho aqui P que a negação tenho aqui P que agora aqui vamos colocar mais um faltou um espaço negação de P negação de Q e a relação entre elas entre P e Q negação de P com a negação de Q tenho essa relação descrita o que eu vou fazer agora essa aqui é verdadeira essa é verdadeira então a conjunção das duas é verdadeira a negação de P falsa a negação de Q é falsa falso com falso então elas são verdadeiras se P for falso e Q for falso pela tabela da nossa condição de argumentação elas vão ser verdadeiras a negação da falsa no caso fica verdadeira verdadeira com verdadeira fica uma relação verdadeira dessa maneira não importa sempre que essas relações forem consideradas ou verdadeiras ou falsas elas vão ser sempre certas por quê? porque na conjunção desses fatores verdadeiro com verdadeiro sempre verdadeiro a oposição falso com falso será sempre verdadeiro então a tabela verdade é uma das boas argumentações que nós podemos utilizar para resolver esses exercícios mais um em campanha de incentivo a regularização da documentação de imóveis um cartório estampou um cartaz com os seguintes dizeres o comprador que não escritura e não registra o imóvel não se torna dono desse imóvel a partir dessa situação hipotética e considerando que a proposição P se o comprador não escritura o imóvel C então ele não registra seja verdadeira julgue o item seguinte a proposição P é logicamente equivalente a proposição o comprador escritura o imóvel ou não o registrará ou ele compra ou o comprador escritura ou imóvel ou não registrará dessa forma nós temos que analisar as proposições veja tenho duas proposições a primeira o comprador escritura ou imóvel a segunda ou não registra primeira proposição veja nessa primeira proposição nós temos uma situação condicional nós temos uma condicional ao relacionar essas grandezas eu tenho uma situação de condição como eu vejo isso C eu o comprador não escritura então ele não registra isso é uma condição ele tem que escriturar para então registrar eu tenho uma condicional então vamos falar que aqui é uma condicional agora na segunda sentença eu tenho o comprador escritura o imóvel ou não registra o termo ou vai indicar para nós um fator de disjunção inclusiva na segunda proposição apresentada vou colocar aqui C e o termo então para indicar na segunda proposição eu tenho uma disjunção inclusiva onde eu estou incluindo uma condição através do termo ou estou acrescentando uma condição através do termo ou dessa maneira veja eu posso dizer que para que a condição do primeiro caso aconteça eu tenho uma proposição P que é inicial ser o comprador não escritura o imóvel ela é condicional para a proposição que para a segunda premissa apresentada nessa igualdade que nós temos nessa relação ela é equivalente no caso ela vai ser igual a veja a negativa que nós temos sempre que representarmos a negativa não por P ou Q porque aqui no caso nós estamos representando que para que a primeira aconteça eu tenho que relacionar com a segunda ou seja para que eu possa escriturar para que eu possa registrar o imóvel eu tenho que escriturar o primeiro já a negativa da afirmação vai ser uma condição uma situação de inclusão caso você passa a escritura se você fizer essa escritura você pode registrar então aqui você tem uma inclusão dentro da situação apresentada ou seja da negativa mas por que que é negativa porque aqui ele coloca o comprador escritura o imóvel ou não registra você inverte o termo da negativa se não registrar você não consegue fazer a escritura se você não faz a escritura você não coloca o processo de registro então essa afirmação para que sejam equivalentes eu tenho que ter uma negativa de uma condicional dessa maneira eu posso afirmar que essa proposição está certa de novo a condição dessa proposição depende da veracidade da primeira para que elas possam ser classificadas em equivalentes eu tenho que ter a negativa de p inclui a condição de que porque a negativa porque na hora que eu colocar o não nessa afirmação elas ficam equivalentes o não o comprador que não escritura o imóvel não registra aí ela se torna equivalente nas nossas condições então eu preciso do termo de negação para demonstrar essa exclusividade que é apresentada dentro da relação podem observar que são perguntas que utilizam vários fatores vários conceitos que você deve ficar sempre atento a utilização da tabela verdade é sempre um ótimo recurso para a realização dessas perguntas bons estudos até a próxima um forte abraço tchau tchau Márcia Duca você e o mundo